Fala galera Tricolor, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Flusão. Galera, um velho conhecido aí da torcida do Fluminense pode estar de volta ao futebol brasileiro. Nós estamos falando aí de Gilberto, jogador com passagem por diversos clubes no futebol brasileiro, entre eles Botafogo, Vasco e o próprio Fluminense, onde esteve nos anos 2018, 2019 e em 2020, quando foi para a Fiorentina e depois teve outra passagem para o Fluminense e foi novamente para o futebol europeu, dessa vez para o Benfica. As informações da imprensa portuguesa é que o jogador está desejando voltar para o futebol brasileiro e os empresários do Gilberto estão aí trabalhando na possibilidade, inclusive, de uma volta para o Fluminense. A diretora do Fluminense guarda uma boa relação com os representantes do Gilberto e pode ser aí uma possibilidade. Nós não sabemos qual vai ser a postura e o posicionamento da diretora do Fluminense. O Gilberto é um jogador que nunca foi unanimidade no Fluminense e pode ser que não vá adiante por conta de alguma rejeição. Mas é um jogador bom, não é um mau jogador. Na minha opinião, seria uma boa oportunidade para o Fluminense reforçar o elenco pensando na Libertadores. O Flamengo e o Vasco também, clubes do Rio de Janeiro, estariam também interessados aí na contratação do Gilberto. Deixe a sua opinião nos comentários, canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.